Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Renato Santana. E aí galera, a gente tá finalizando um dos últimos painel aqui e eu queria mostrar um negócio legal pra vocês antes de eu finalizar ele, né? Antes de a gente começar a instalar. E lógico, depois também lá na bancada, lá na instalação, na parte de execução a gente vai mostrar. Ó, presta atenção aqui na minha mão aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó, aqui é uma porta e aqui tem uma programação futuramente que o cliente pediu já no projeto quando tava sendo feito a compatibilização do estrutural pra mandar a fabricação. Aqui vai passar uma outra divisão, lá depois eu vou explicar. Mas já foi projetado, aqui seria uma outra porta. Sim, essas peças aqui, ó, tá vendo aqui onde tá meu dedo aqui? Essa, aquele bloqueador do meio aqui, ó, aqui, ó, ele se encaixou e ali também, ó, se encaixou, a gente colocou. Resumindo, se o cliente futuramente quiser tirar, ele consegue. Olha ela lá em cima, ó, tá projetado com a trelice aqui naquela porta, na outra ela também. Então assim, se o cliente quiser abrir a porta, a gente vai fechar com o drywall, com a placa, e aí ele quiser alterar pra transformar, na verdade, um banheiro, pra mudar a passagem, tá aqui, ó. Isso sim é possível fazer no steel frame, sem mexer na estrutura, mas antes de tudo projetado, compatibilizado antes, calculado, pode ver que lá em cima não vai perder nada de reforço, ó. Tá vendo? Tem duas trelinhas, essa é uma porta e aqui seria uma porta futuramente. Não vai ser feito, mas a gente já montou o painel, a gente vai fazer a instalação, mas deixou preparado aqui no steel, pra futuramente o cliente quiser tirar, e isso daí foi a ideia dele, ele quis, né, e antes de tudo foi avisado pra engenharia, engenharia lá na fábrica, lá na indústria, os projetistas, calculistas, não o Renato, né, que vai fazer isso daí. Por isso que a gente fala, o steel frame tem que ter pessoas habilitadas, com conhecimento, pra não fazer gambiarra na sua obra, pra não fazer nada de errado. Então, pessoal, contrate pessoas especialistas de verdade com conhecimento, ou quem não conhece, busca conhecimento. A gente faz treinamento, a gente explica isso daqui pra vocês. Se vocês quiserem estar participando do nosso treinamento pro ano que vem, que agora esse resto de ano já tá tudo esgotado, as vagas, a gente vai estar falando mais disso daqui, ensinando pra vocês o que é steel frame aqui de verdade no Brasil. Não que o pessoal, às vezes, fica apresentando na internet e não mostra. A gente mostra, pessoal, ó, a filmagem é bem de perto, nós não escondemos nada, a gente não quer esconder, a gente não precisa disso. A gente tem uma tradição no sistema que tem que ser mostrada, tá? Então, é isso daqui, ó. Há a possibilidade de fazer uma porta, futuro há, mas antes tem que ter projeto, tem que já tá tudo dimensionado e calculado. Então, essas duas peças aqui pode sair, esse bloqueador aqui lá, e vai se transformar numa porta, porque aqui tem uma divisão. Isso já foi projetado. Isso aqui é uma parede que liga um banheiro e um quarto. Gostaram da dica? Se vocês gostaram, pessoal, mesmo de verdade, pra ajudar o canal, dá um like, espalha esse vídeo aí, peste esse vídeo na veia dos outros aí. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Fica todos com Deus, tchau, na veia. Tchau, tchau.